Gente, preciso contar uma coisa pra vocês aqui. Ontem, depois que a gente acabou de almoçar, a gente foi dar uma passeada no shopping. E foi uma choradeira no shopping. Foi, encontramos bastante gente que gosta da gente, né? Recebemos muito abraço, muito carinho, muita palavra de conforto. Teve uma hora que eu me peguei, aquela moça de bebedouro te abraçou. Ela começou a chorar, você começou a chorar. A Rebeca olhou pra mim e falou assim, meu Deus do céu, se eu ficar vendo eu vou chorar. Daqui a pouco a Rebeca tava chorando, eu tava chorando, minha mãe tava chorando. Sua mãe, todo mundo se emocionou, né? É. Foi muito bom. A gente recebeu muito carinho do pessoal, gostaria de agradecer todos aqueles que gostam da gente, que acompanham a gente, em nome da nossa família. Um beijo. Amamos vocês, né? Um beijo. Um beijo, né? Cadê o beijo? Assim, ó, ó. Ai! Ai, beijo do Gotosão! Agradecer a todo mundo de coração, aqueles que acompanham a gente, que gostam da gente. Muito obrigado. Foi muito emocionante ontem. Foi. Foi muito emocionante. Foi muito bonito. Foi um abraço, assim, um abraço muito carinhoso, assim, né? Aconchegou, né? Aconchega. E o choro correu. Aconchega e a lágrima desce. Não tem jeito aqui.